Olá, vamos aqui, vamos! Temos aquele perial aqui. Os cornos a bater nas pedras aqui ali abaixo. Acho que isto parece ser um teserinho. Já sim. Esta merda vai ser um bruxo. Minha volta é cá na barreira. Eu também não durmo. Não é a paralisa. Já foste. Ainda não, ainda não. Isto aqui, um gajo que quando está aqui sozinho a fazer é uma coisa. Um gajo que faz... Que é uma pedra? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não está mal para a primeira tentativa. Não está mal para trás. Ainda tinha tempo. Está a boa. O segredo disto é chegar ao fim. Dentro do tempo. Dentro do tempo. Como é que se diz? Obito. Eu vou fazer um detalhezinho e este detalhe, às vezes, não dá bem. Pois, geralmente não dá bem. Já fui a moto, já fui eu, já fui tudo. Ah, se fodeu cá. E a moto está na cidência. Morreu. Por isso é que eu disse. Este ano de trial devias chamar os cornos aí nas vendas. Onyx. Em mais de um tempo gastava para correr a moto. Que depois do trial, tinha merece. A companhia de ver baladas. Alguém tem que ter culpa. O que eu disse? Não é? Não é? O que é que eu disse? O que é que eu disse? Tem que ter uma moto? Por que eu disse? Porque eu não quero andar para ir a montanha para cima e para baixo. A procura da moto? Esquece. Por que eu não quero andar para chamar a moto? É um pincel. E a moto foi nascida lá para o diás. Opa. O que é que eu disse? Tem que andar com o cargo desfile de moto. Que é bom. Olha! Olha! Vez em conta das minhas ideias Vez em conta das minhas ideias, vamos ver Claro, também tá Já achei a minha moto Acha esta moto? Vou experimentar a minha camisa Acho que... Ah tá aqui Ah tá? Eu tô aqui numa árvore Eu tô aqui na penheira Olha lá, apanhar a moto Então apanhar a moto ou não? Opa! O que é que vai fazer com a cara também? Oh Maria O que é que vai fazer com a moto? O que é que vai fazer com a moto? Está aqui, está aqui Está ali, está ali, está ali Ah, sacana A casa corre, deitada na cama O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Este é o tempo industrial É rápido para diás É melhor assim que vai andar por rodas O que é que eu subo muito rápido? O que é que vai fazer? 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 Mas eu vou fazer essa merda Eu só vou ir para um ou dois x 2 que eu tenho e fixos Que gostam que eu faça aí outra aula Só por causa desse Eu vou fazer, cara Posso me dar o dia inteiro, mas faço Aqui eu não faço mais nada Mas isto tem que fazer É um orgulho Já vou para ir para a cidade Ah não, isto aqui é um pincel Já morreu bem para lá Deixa os meus gatos, pá Minhas vidas tens, pá Ah isto aqui tem que haver É por aqui, isto não há outro detalhe qualquer Tem que haver no médico qualquer aqui Vamos lá Vamos lá Nada, nada Estas aqui ir lá abaixo buscar essa merda Esse pincel é eu Eu me diz É por causa dessa merda Eu vim, foi tão durinho Eu vim com a pressa até lá cima chamar Cá puta já Mas eu não faço a comer nada Eu só Fiz-me lá para baixo Ah, pá merda Um dia eu estou aqui hoje ao lado da pressa lá em cima E ao chamar a mota Vai, vamos lá Vai aqui Respira fundo Calma, relax Pronto, vai, vá Pronto, vai aqui, é caralho Isso Pra aqui, pra aqui, pra ali Não, já Caralho Caralho Ai, ai, salto Hahahaha Tá, tá, pronto Esperança Festa merda Eu falho sempre aquele salto Eu falho sempre aquele salto Tem que ser mais bacana Um leão de segredo qualquer Eu vou dar com o jeito Vai Isto vai ficar Isto vai ficar em... Isto vai ficar em modo rápido Porque senão... Hoje eu vou pôr em modo rápido Não caies, né Já estou ao pé da mota A minha mota está aqui Algúdos E aí eu só saio por aqui Vai, 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 vai Olha, a mota ficou aqui no punheiro Já está de estar aqui por todo lado Ah, esta merda não vai dar resultado Enquanto ela andar, a gente vai Estão a explodir Olha, vai assim Vamos lá Aí está, já acabou Ah, a mota dos tomates Temos que ir, temos que ir, Zéia Não podemos desistir, né Vamos que vamos A velha está com um preto Vai ser acabar, acabar o tal material E esta merda a explodir Isto é que era Isto é que era Mas eu ainda peço de sal lindo Onde é aí? Ah Este sal aqui do GTA Qualquer coisa fantástica É É para chuva É Eu o GTA ensino e gosto Mas o sal é fixe Não Não Agora é que vai ser Foda de brincadeiras Estava a brincar com vocês Ha 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 Mano, não era fodido, não Estava a brincar já Isto é É java, quer ver Isto é java É fácil É um limpo ao com o menino Isto é que um limpo ao com o menino Isto é um limpo ao com o menino Vocês só tem aqui por aqui baixo Estão a ver Estas limpoceiras ali, não Vão, saltam ali, saltam ali Saltam ali, saltam ali Fácil Não tem nada que saber Não Vem a dizer para baixo Hum? Já é doido Ah não, é doido de borado já vendi, olha Está a ver, é assim, é aquele caminho que a gente tem que fazer para baixo Estou a ver É fácil Mais presença aqui É, mais presença aqui, é verdade Não, tem aquele banhador de outras chaves que aqui está muito tempo no ar Que é para ver se corre o caminho Vamos os dois de uma vez Ou vai só à frente e vou atrás, que é para ser mais engraçado Ha 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 Agora está a ver Há que fazer nada para acabar No, não, não Ah não Ah, não Seam fodendo Olha, eu não fico Eu não fico Não fico Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 eu vou deixar a sala já vai para ali abaixo é para o lado do meu pé mas eu ganhei que eu morri primeiro vamos outra vez a parte da brincadeira ao vento dá-me sala, sabe que a gente está na brincadeira agora eu vou deixar a brincadeira de lado e vou dar a sério que se não vai ter mais a fazer isto aqui é muito fácil é só vocês concentrarem-se arrocharem para não baterem nas pedras é número 1 se vocês tenham alguma fé na alguma coisa rezem é preciso mas rezem rezem que faz barriga ai Zé agora vai ser antes eu vou com a Sanchez não sei se é relato na Arama que eu não me lembro aqui é Sanchez GPT-450 é quase na minha gráfica é a minha GPT-X não sei se disse vamos lá agora vamos testar isto agora é por aqui e por ali ok vamos lá vamos lá isto aqui oh já fiz merda já fiz merda já fiz merda não pode ser que não não pode ser que não parece que faça ainda estou no tempo e agora já está a tocar 48 agora é agora agora eu fazia esta merda agora eu fazia esta merda só fazia este salto agora eu fazia isto muito pena eu fazia que a minha pedra mesmo ao fim era isso era capaz de fazer era capaz de fazer não sei se o outro dia era capaz mas mas está na moto a moto é 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 a moto agora eu fazia que a moto do vento esta merda é taponada agora é a moto do vento é a moto é melhor que a minha esta olha é isso vocês tem que fazer o trial é a moto do vento ai já foi ah porra é a moto 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 não mas aqui é uma bomba que acertei-me na moto e fiz o coiso para lá e ela não ela não foi pronto mas agora vai ser morrer até chegar ai 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 tem que ver paraquedas não tem paraquedas não tem paraquedas não tem paraquedas não é ai 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 Por causa da merda da moda, tá-se. Vou até no trial do biacho. Ih, merda, cá. Isto é só contar aqui que eu vou ter contigo. Estou fazendo um pouco de fazer isto. Tá merda. Vê, isto vai ser um vídeo à parte. Casas médias do trial. O trial vai ficar sozinho cá, pessoal, que não fez não gosto. Pessoal, acho que não é possível, não é? Não é possível, não é? Está passando-te a jogar na Andeta. Ah, eu vou aqui a ver uns humaninhos aqui no campo. Os mal-me-te-eres. Tá, isto é bonito, essa merda. Tá-se. Vou ter que andar aqui ao trial que estou indo para a estrada. O que quer dizer? Isto é merda. Não, nem é o meio-dia. Chega lá. Diga-te por cá de noite e não ficares a merda. Ah, é a merda, moleque. Toda vez me matas aqui. Ah, está a merda. Esta merda não abre praqueles. Pois não. É, cada vez que eu passo aqui está a ser o comboio a passar. Mas basta que eu vou passar à frente. Não, já não conseguiste. Ah, merda. Agora temos a serra do comboio. É tudo para ajudar. Isto é o carregamento isto aqui é da Galp. É, tem combustível legal. Vou botar mais caro que a Crisa. A Crisa agora. Olha para lá que não fui. O que é que é? Ah, o que é chato. Ah, a Sanchez foi destruída. Vamos falar. Ah, mas a Sanchez acho que é barato. Ah, o que é que é? E aí, a Sanchez. Ah, o que é que é? Ah, o que é que é que é? Ah, o que é que é que é que é? Ah, eu vou para isto. Para subir. Só ver. Ah, a gente está a brincar com a Sanchez. A gente tem parado de brincar porque senão... Deixa que eu afastar aqui uma rola que é um espetáculo. Eu acho que é para aqui. Estou para aqui a subir. Não sei como é que estou a subir. Mas deve ser para aqui. Não é para fazer. Ah, tens que subir. Ah, de sexta agora sobe. Ah, porra. É pique, não quero saber. Se é pique, não é pique. Sobe. Ah, quero ver tanto de alas a ver. Sobe aí tudo. Tens que subir pedras e tudo. Quero isso tudo. Engasga-te, engasga-te. Quero saber um bocadinho, engasga-te. Um bocadinho, é pique. Ah, não vai descer agora. Então vai. Acho que estou a tomar um caminho. E agora como é que vai subir para lá pessoal. Vou estar lá pequena. Ui, 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 ui... Ui, 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 ui... Ui, 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 ui... Ui, 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 ui... Vamos lá. E aí já cá estou. Pronto para outra. Pronto para outra, não é? Agora é que é? Onde é um chão bem devalado já não é? Vamos lá, então. Tufolo, pa-pa-da-do, vai, isso é fácil. É vocês descomprimirem, não se stressarem. Pensarem numa coisa boa. Verão, ficou verão? Não, não era verão não. É coisa boa, fio. Duval de água. Ah, tudo boa, não deve estar com seda. Vai, vamo lá. Pesta merda, vira muito, pá, olha pesta merda. Vira muito. É, pás, como que é que eu quero fazer esta merda sem bater ali que os... Ah, ai, se não, tudo aqui não pode ser, tudo aqui não pode ser. vai 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 salta salta ai a vez vai por aqui isso vai lá pedra ai vai lá pedra ai isso aqui é que é muito bom aqui nunca da. E ainda ai não vai pra chão olha lá vou fazer este salto aqui não sei se é bom ou se não mas a gente faz o salto. Era aqui no outro que não lixei que não salta. Ah quase quase pessoal quase. Vamos lá perto, vamos lá perto, vamos lá perto, é o salto em cima ali, aqui o salto em cima é que no lixo, o gajo tem que ir concentrado a fazer isso, se não tanto a deixar, eu vou por aqui, por aqui normalmente não dá certo, mas, por aqui normalmente é mais difícil, acho que já fiz nada, acho que já sabia, não sei se tem que fazer aquele salto ali, mas não pode nem, como é que está a moto? Já está a porta? Je me está a porta, já está a porta? Eu vou tentar aqui botando o barril, ele vai esparar a moto para voltar a Rims, Opa, para isso va, puxa, vai e mata-la para o diabo, que estupidez agora, vamos lá mesmo, chegaremos no caminho, vindo para onde é? Foda, sabe? Ah, por que? Ah, puta madre! É, para o coração. Ah, por que? Ah, para aquele final. Este dia o tem chatei... É que vocês têm que partir de que vocês devem ir mais perto. Olha, conseguimos com ele. Que? Passaste? Está aí, está aí! Bem, eu acho que estou ganhando. Vamos ver o três vezes assim no mapiz. Não está aí... É... Foda. Ah, dá condições. A gente devia pôr indo pela cara com as mortes. Ah, é de quem é a canhada. Olha, faz uma. É, eu vou contabilizar isto ao fim. É, eu vou contabilizar isto ao fim depois do meu tempo. Foda, é que o Guedes nasce em sítios. É que eu vou te dizer uma coisa. Eu nasço em sítios que eu vou te dizer uma coisa. Ah, o chato disse que uma pessoa não pode chamar na moto. Pois? Agora tenho que buscar a minha moto igual que para usar de um jumping. Ah, mais uma vez. Isso, isso. Pois não, mas para descer a montanha tem que morrer em média. Seis vezes. Em média, vá. Seis, sete vezes venia. Uma moto ficou a roupa. Inscrevi-te, eu vou passar o seu busco. Seis, sete vezes, vocês morrem seis, sete vezes ou recuperam a moto. Depois vão para cima outra vez. Cai, às seis, sete vezes. Vão para cima. Se não tiveres nada que fazer, recomendo. Isto é bom. Cara, ale. Cara, ale. Ah, meu Deus, mano livre. Estes gajos de teatro não prestam para nada. Estes são metem dos artigos da treta. Eu se for solto ir a ver como é que o gajo fazia, Fábio, mas eu não gosto. Não gosto de fazer ele. Ah, pás, puta. Mesmo vendo. Se não conseguiste fazer o chalço, não é? Ah, não dá. É possível. Só tem moço. Uma mula. Vai, é conseguido. Não faça mais nada, Luís. Nem que seja à noite. Mas vai sair o vídeo. Ah, isso vai. Agora, a moto também deu um salto. Vou dizer. Pô, acho que se foi até à estrada. Ou se fizesse lá fosse um dia, cara. E qual é que está me agradável? Vou passear aqui então. Para despedir até. Cadê o branco já o homem. Isto aqui é um trial. Estamos a fazer um trial aqui no mato. Eu tenho primeiro. Estou sozinho também. Olha a festa da merda. Onde a moto foi aqui? Onde a moto foi aqui? Não. 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 Onde estava por lá, não é? É um velhete. Onde a moto foi nascer, mano? Fala. A moto ficou aqui que bateu numa pedra. Só aqui é que bateu numa pedra. Fala ali. Matei. Da lá baixo. Da lá. Aquele padrasto não roubou a moto. Anda lá. Anda lá. Mota-te na moto, Zé. Nossa. E meia. Ah, ainda dizem que jogar GTA é fácil. É fácil, não é? Já estava a ficar de noite outra vez. E eu aqui. Isto é mais um prejuízo? Tem que sair daqui de mara alguma coisa, Zé. Olha, tinha 200. Minha 200. O meu só tenho 150. Olha, não consigo terminar o bumbum. Bem. Vou lá pegar o bumbum. Onde vai colocar uma moto grande? A gente gosta, mas se o escopar. Não somos capazes. Ah. Não estou brincando. É uma coisa de uma vida mais engraçada. Se eu quiser fazer, já o tinha feito. Dúvidas. Estas lanchas é bom para subir esta manta. Só ver também a pique e tudo. É bom para subir esta manta. É bom para subir esta manta. Só que isto é um tiro. Aqui um bocadinho mais devagar, mas sobe. Está lá. É maravilhoso. Está bom para subir esta manta. Bem, é oã está do trem também. Bem, agora aqui com o puro do sol... É oão desplegar. É bem bom para a gente acabar aqui. Ah. Está bem bom para a gente acabar aqui. Está bem bom para a gente acabar aqui no material. Está bem? Está bem? Está bem? Você acaba a subir a manha e acaba a se bater... É isso lá. Está bem, está bem. Está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Não dá para eu deixar? Oh! Oh! Vou se��� ver antes de um pente de malada, boa rio... Isto é só para quem tu as imus me... Isto é só para quem tu as imus me eu... Mas vamos já agora, só para ver que aqui está... Vamos até o salto e tal... Para di no mar, para di no mar... O cara já apanhou um bocado de grafina, aquilo escorregou... Isso foi a culpa da junta de tagging aqui no centro, amanhã os cabinhos. Olha, olha, não tinha pensado nessa merda. Olha o que é capaz de levar não. Os gajos não querem trabalhar. Há eleições agora. Os gajos que devem estar a começar a fazer obras. Quando há eleições já são próprios. Nunca tem dinheiro, mas quando há obras, há sempre dinheiro. É pá, vamos chegar no mesmo sítio, quase. Oh, Otão! Feito outra vez. Fala. Ah, foda-me a pedra. Tão grande que ela era. Foda-me a pedra. Foda-me a pedra. Ah, não me ri. Não falta um minuto, mas não me ri. Vou ganhar, se espere, problema. A moto não para-me. A moto não para. Para aí, oh barulha. Ah, perfeito. Vai lá abaixo. E gê do meu sol. Vai ser de noite e tudo. Vai ser de barulhos. Não apesta nada. Foda-me. Não cai. Não cai. Estamos mais vermocis. Há já paciência. Há já paciência. Há já paciência. Tome uso desse problema com o convivismo. E arma legal? É uma arma sem luz. vai ser bonito sobe o balão sobe sobe o balão sobe sobe o balão sobe outra vez apanha a moto apanha a moto não é não tenho sorte nenhuma não faço mais nada vai chegar a moto outra vez e vai sempre lá para longe para diabo aperta merda e vai sempre lá para longe para diabo aperta merda acho que vale para a gente ter uma coisa é já estou aqui há 10 minutos para buscar a merda de uma moto é 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 Isso é pra aqui, isso é pra aqui, senhor. Não tá fácil, pessoal. Ah, por amor de Deus, agora não. Sol, 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 sol. Vale, vale, vale. Poxa. Ah, me conheço de outra vez a mais. Isto não é fácil, pessoal. Parece. Vamos à noite de tudo. Vamos tentar aqui a noite de tudo. Uma coisa corre. Oh, 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 sai de moto. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Fiquei. Jai, vai, vai, vai. Jai, vai, vai. A lábásra? E aí, vai, vai. E aí? É isso aqui Deus me livre Agora temos que andar baixo que ela mata O menos se sabe essa paraqueta daqui era fixo Vamos ver... Vamos ver... Vamos continuar a nossa saga aqui É que não é essa matita Vamos vórtex Não é vórtex e outra Estou espalhando o meu mundo de novo É que era fácil se ver com uma vórtex É que era fácil se ver com uma vórtex É que era uma vórtex É que era uma vórtex Você está com essa? É que era uma vótex 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 Vamos ver... Vamos lá, vamos ver... Opa poxa, é merda brincha, mata do carasso, força é merda brincha, sef que não ta fácil, é dois talentos anda, opa já tinha outra vez a gente aqui, para cima boi! vou esquecer ai rapaz, rapaz, rapaz vai para baixo, cara, vai para baixo toque para baixo também, abre, mano e me arda, cara vamos que vamos, tentar mais uma vez aqui vai me ligar lá atrás por do solo indo vamos tentar pegar anda cá, não vai lá para baixo, mata pus 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 hum hum então, tem que terça já Vamos lá. Vamos lá. Para, 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 filha de uma égua, caralho, foda-se, mota do filho da puta não para-me. Já conseguiste fazer isso? Foda-se, achas-se. Para, se motas do diabo, fosca-se. Já conseguiste fazer travas com as travas com qualquer busca. Começa a ser um páraque. Sempre a sumarem. Foda-se. Foda-se, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, apanhar esta merda. Ah, tenho que subir esta merda outra vez, fosca-se. Melhor, o menos eu quero conhecer esta montanha. Diz gente, não vou passar. Essa peça da merda Engano-se é melhor para dar um salto Engano-se é um salto para dar um dos chapéus Isso é fácil de fazer, eu tenho que acertar eles nos saltos Se não saltar eles nos saltos, cá puto Bates que estamos indo nas pedras, estou farto de fazer essa merda Se eu vou experimentar mais um vídeo só Agora não que eu vou para cima Também estou indo para cima Qualquer modo é difícil, um dos filhos vão ter que me confundir com todas e qualquer modo é difícil Já é dia para ver aqui Hã? Já é dia? Também tem pessoas bem Nada para isto Isso agora teria ajudado, filho de uma égua Nossa Tenta Tenta coisa para fazer Tenta coisa para fazer É só para ver os sacrifícios que eu faço para um ou dois que estão aí no canal Que eu sei que eu leio o vídeo Só para vocês que eu faço vídeos, isso também não fazia Vá Mas lá então, eu vou tentar ir para primeiro Hã? Já é lá Hum Você é bem frio Vai para ali, para ali, mas ali... ali foda-me sempre para ele acabar na área Fica de mal É sempre o mesmo estilo que eu muxo É aqui... sim, devagar aqui, cuidado aí O que é que eu vou escrever daqui? Vai para aqui, dá para nada Vai para aqui, dá para nada Está indo para o padresto maluco Olha aí, olha aí, olha a pedra Olha aí, e olha a pedra O que é que mandou ele para aqui? Flányx, a velha maia do diabo Flányx Olhe Fiquei stellt à mata na arma E agora como é que eu tine a matar na árvore? Ai lá Hã? Ah, e o que é neco? Ah, era quase assim. Vamos quase lá. Epa, outra vez. Eu quero sair da chata. Eu venho bem, Anto. Olha, está bem, Anto. Isso, Anto. Eu estou contigo. Sim. Não, já me enganei. É sempre aqui que me enganei. É a moto do diabos. Para aí. Para, para, para. Para, para, para. Para o fim. Meus membros não vindo. Ah, não. Faltavam dois segundos. Para vocês. Não. Eu ia sempre no município. É aqui, mas... Não é difícil. Não. O problema é que ia acertar. Bom, já. Já está tendo no ar. Ah, pá. Ele vai sair por aqui, Prantos. O que é que eu tenho que fazer? Marra para aqui com os cornos. Acabou. Prontos, agora não para. Prontos, Prontos, já paraste? Prontos, já paraste? O que era? É malista. Oh, a moto do diabos. Eu não trabalho igual. Ela não, ela não, ela não para. Bem trava, bem trava. Mas ela começa a zelhar a chapéu. Oh, que merda. Essa merda não é fácil. Ah, não é difícil, cara. Ah, pá, deixa eu mexer esta merda. Tinha que comer aqui um... Tinha que comer aqui uns lanches. Tinha que comer aqui uns lanches. Eu quero saber que está merda. Comer lanches imperial. Ah, pá. Vamos embora. Agora é que vai ser? Agora é que vai ser? A moto foge sempre este lado. E pá, para ali, pá. Isso é difícil. O que é que o gajo quer? É, pá, pronto. Já vai pegar a moto depois do quinto dia. Já vai pegar a moto depois do quinto dia. É, pá, pronto. Ah, tem meia lavoada. Ei. Pronto. Ei. Pessoal, esta semana eu vou ficar sem trial. O que eu estou fazendo? Eu estou farta apanhar a moto mesmo. Foda. É que a moto é que cada vez que salta vai lá para a estrada. Foda. 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 Vai, mãe de cabeça mesmo. Esse é isso. Vai lá aí. Foda-se. Haja paciência. Nem tenho espaço para descargar para tanto vídeo. Gosto da merda. Como das potes apagar isso tudo? Gosto contigo para fazer igual. Foda. Não é experta não. Ó Matilde. Para. Não tens a ter que ter que estar aqui de cima de mim. É, pá. É, pá. Vai para baixo. Vai para a merda. Vai para baixo. Vai para baixo. Vai. Claro. Vou lá de deveste. Acho que vou para o deveste. Agora vou-te deveste. Ah, bicho. Vai ao rosto. Ah. Com o deveste vai. Ah. Agora vou. Olha a Coruma. Acho que é uma coruma melhor. O que é que diz? É. Se estiga. É tempo perdido. É. Maraça é tempo perdido. Se não vou lá de deveste. Foda-se aquela merda de deveste. Vais ver. Foda-se onde está a tua moto. Foda-se lá onde está a minha moto. É. Está aqui ao lado de mim. Está jogando a minha barreira. Ah. Eu vou cá para baixo. Por fato. Eu vou para baixo. Ah pá merda. Não sei se é isto aliado. Essa merda tem que andar aqui aos saltos. E depois essa merda não tem paraquedas. Não sei porquê. Ah. Tem que sentar na opressa. Ele descer da opressa. Já fico em paraquedas. Vou chamar o meu mecânico. Vou buscar o carro mais rápido que eu tiver. O carro mais rápido que eu tenho. É de deveste. Não sei. Não sei. Está aí a outra. Não é mal. Passeira. Vai tudo. Nota eu vou deveste. E vou fazer essa merda. Não sei como vou colocar lá em cima. Isso é que ainda não sei. Não. Não é de largar. Não é de cargobob. Ha. Olha que bela ideia. Olha que bela ideia. Mais. Vamos pânico. Vocês vão ver como eles fazem um trial que não deve ser. As coisas que é para meninos ou que? Espera lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Vamos pânico. É. Agora vamos chamar o cargobob. Cargobob. Pegasus. É o cargobob. Pegasus. O cargobob. Pode ser como é que apaga. O cargobob. Lá vai. Vamos. Militar. Helicóptero. Vou usar cargoobob. O cargobob. O cargobob. E aí. Vamos lá de destas razas. É o maior racha carajo. Vamos lá. O cargobob. Depois termina as outras para andar. Para andar confirmando-se. Espera lá. Ela é melhor designa para a cargobob. E levado as coelhas lá para o neto Zé! E depois os quilómetros umbanos! Mas isso não é batata! Onde é que está a merda do helicóptero? O helicóptero foi lá nascer para a santa... É Zé! Foda! Eu vou te ajudar! Não, eu vou buscar o cagabob Zé! Eu fui lá nascer lá para o diabo! Sai da frente que eu tenho a pressa Zé! Sai! Sai! Vem batata já basta eu! Ah tá ali o cagabob! Agora vamos ver o cagabob e o carro! Fique assim! Aqui está o cagabob? Vem! 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 E será que eu sou da lama? Está! Cagabob Zé! Nossa que não vai... Ah!! Chávez que você não apanhar! Não apanhar, Zé! Ah! Panhar, PANhar, já está! Ah! Zé! Olha que barra caverna, onde é que é essa merda agora? Se não lhe dê essa merda aí, eu não sei se lhe dê essa porra. Não dá, é onde tu tá, Zé? É onde que tu tá, Zé? É que eu vou abrir o mapa e abrir. Eu vou abrir o mapa com o helicóptero e o helicóptero da lábida. Sabe, não é? E para aqui que eu vou, orienta-me no mapa. É, vai tu no Trials, que está aqui. Ah, então tá bem, então dá. Ah, já estou tentando ver. É, eu vou fazer uma avalia, eu vou destruir para o helicóptero. Não é para mal. Deixa eles subir. Ah, eu estou aqui na coisa do Trials. Ah, ele está do outro lado. E o Bento vai fazer, vamos ver. Pronto, já foi aqui. Vamos ver o que mudou, Zé? Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. O Trials é aí, não, é mais para cima. É mais para cima. E será que ele sobe lá acima? Só sobe, só. Vamos ver se ele sobe. Vai, devagarinho, que é rapidinho dele. O pior é que quando desencaixa lá o Karcher, aquela melhor vai regressar ao... Ha! Como é, Chef? Coloca o Cargobob aqui já, hein? Aí está. É Cargobob, né? Estou a ver aqui o nosso Cargobob. O melhor e o maior babuja. Bem. Mas a vez eu já não consigo colocar um mancha neles. Aqui estão os gatinhos dele, filho. Aqui estão os gatinhos dele, filho. Aqui estão os gatinhos dele, filho. Eu é que sou maluco. É assim mesmo. Vou fazer essa merda de besta. Ah, problema é. Agora vou ver se eu consigo colocar aqui em cima. Isso é quase um problema. O problema não é trazê-lo até aqui. O problema é pulo ali. Vamos ver se isto for mais. Venha aí, meu caro, para ele não fugir. Já estou a chegar aqui sim. Ah, estou aqui as duas motos em cima. A gente só umas montadorinhas. Tão duas motos aqui, Zé. Aqui em cima ele não vai jogar o helicóptero. Tão duas motos aqui e a gente vai buscar os dois disparos. É meu caro, pá! Êêêê! Fui para você lá, rapaz! Ele não disse que o cara ia encarar. Oh... Até que fui meu caro, pá. É... É... Ninguém merece. Meu caro, pá. Viste o caro, pá? Eu não cheguei aqui, pá. Não tem nada a fazer, meu caro. Eu tenho 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 nada a fazer, meu caro. Oh, que merda. Oh, que merda. Agora eu vou lá buscar o carro. Ah, nasce mais simples que eu. Isso é que era bom. Tudo bem. Vamos lá buscar o carro. Se eu for para baixo, vamos lá buscar o carro. Ah, já é. Há um problema naquela lana. Daquela lana, gás. Ah, era. Ah, estava aqui gente. Ei, que irá? Porra! 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 Para! 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 Aqui o caralco, tá? Para! Opa, este gajo é chato para caralho... Opa, para! Opa, para! Quando começa a revelar da carinha, da carinha, da carinha, vai revelando, revelando, revelando e não para! Filha da puta! Onde é que é o cara agora? Opa, pincel isto! Opa, vai lá para baixo, vai para a merda, foda-se! Essa coisa, caramba, lixo! Opa, caramba, foda-se! Opa, caramba, foda-se! Está a gravar, agora vamos de vez para os dois, quero ser uma engraçada! Vai ser um de vez, um dobro, vai ser um material em dobro! De dar 200 mil, 602, não é? Será que a gente consegue fazer esse grau de vez? Está-se divertido! É? Está-se divertido! Não, tu de vez esta à noite! Está-se um pouco, não espero! E os próximos faltam, não é fácil! Até mesmo, todos os próximos, queres? Só de montar! Ah, pois só, vamos ver... Já, estou tendo a ir lá direita... Vai, vamos lá! Até nada! Ah! Por causa que estou aqui! Ah! Ah, está bem! Ui, 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 já está! Travado, verso, verso! Andá lá, pá! Ah, estou a ver como é que é o filme? Já estou mais ou menos a ver, é fácil. É fácil. O que está a fazer, quietinho? Estou para ver o desenho aqui para venha abaixo. Claro que venha abaixo. Eu não vejo o caminho que está de noite. Não vejo o caminho, caralho. O sol bate aqui no ecrã. Tenho aqui uma coisa a tapar mesmo assim. É? O que é? Ah, não sabes onde está? Ah, a coisa boa do cara é esta. Já aqui está. Já aqui está em cima. Vamos concentrar. O cara é difícil, não é? Mas se o gajo não vê nada, eu não consigo ver nada. Aqui da qualidade tem muita. Vou dar para tudo que tenho só que está. Não é fácil, não é fácil. 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 Eu não vejo nada aqui. Pode vir aqui onde está. É bom. Não é fácil. Não é fácil. Mas as linhas de mostrar, será assim que está sendo. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Eu acho que é sério. O cabrão. Põe uma pedra e vai logo a vida. Tá pessoal. Vocês não tentem de ver se não consegue. Não consegue. É difícil. É difícil. É para cargo o Bob. É de ver se aqui em cima. Não, não é? E a madre é de vê? Mamá, mamá, mamá. Mamá, Amadé. Os motas estavam aqui. Já andam? É por estudo. Estavam aqui duas motas, é? Onde estão as motas? 8. Não. Estavam aqui duas motas? É. Estavam aqui duas motas aqui? É aqui, assim, nesses minutos, por exemplo, duas motas? Não. Fou num fascismo. Eu já era fascista, mas... Ah, mas eu vou fazendo. Ah, estou. E agora? Fazer de dia. Vai ser de besta Nunca visto Não é o caso 323 Vou ter que jogar com as pedras Vamos lá Agora é aqui O cara já está a fundo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Indireita, indireita, indireita Porcar do diabo Manoela que é maluco Agora pode ir a pedra para ver o diabo Tem cheiro Uma piruleta no ar virão? Piruleta encorpada 73 minutos Olha, piruleta encorpada adorável É Com um A 43 minutos já foi Se não fosse aquele salto ali Até fazia esta merda bem com o devesse Desistam pessoal, o que o devesse não consegue Não consegue, a gente vai dar aqui um jumping A ver se é um esplode antes de chegar lá abaixo Anda para baixo, anda para baixo, anda para baixo Estão a ver como é que se desce com o carro É mais fácil, como é que a gente com o carro consegue sair numa revés nenhuma? Porque a moto E a gente pode se morrer, não é? A única vantagem de ter devesse é essa Prontos, deixamos cá abaixo Estão a tirar o peito Acho que cá abaixo não tem para acabar Ah, pois é Lá estou, como é que vai passar? Senhor, não falha Que as vezes vem aqui andando, como é que passa? Maravilha, tá Se eu quisesse apanhar, não passava Agora falo brincadeira, já está falo brincadeira com isto Agora é certo Agora é que vou fazer o time trial Vou comprar aquela moto a ter errada Olha, eu vou fazer uma missa de suporte com o bom caritário Será que o tank é que suceda isso? Olha Algum das ideias O que eu faço é que o tank O que eu faço é que o tank Ah, eu conecto Ah Vamos matar Ah, eu tenho que sair da matinha Ah, eu tenho que sair da matinha Ah, eu tenho que sair da matinha Ah Ah, mas eu tenho que ficar ao pé Vou ter que ir aqui, buscar aqui um Ah Tem que sair da matinha Eu vou passar a linha de comboio, não sei como vai passar Não se falha, pá Ah, certinho Cada vez que vem a linha de comboio, como vai passa? Ah, maravilha, pá Só para segurar o trabalho E não é que eu saquei na sua mão mesmo Epa! É uma lixa! Não estou brincando Não estou brincando, não estou brincando Filme agora Agora é que vai ser Vamos com a minha lotinha A Kuma A Kuma é a triferia Esta é a moda Esta Esta já me conhece? Uma tríngera É a primeira Tenho ouvido a usar Eu já fiz uma Já fiz esta? Não está a senhora Eu não gosto de levar Nossa senhora Ainda bem mais 100 mil ava pois? Eu estou aqui na brincadeira Até com este um bocadinho Mas agora Agora que a Kuma Tenho que te farinha amparo Agora vamos deixar a brincadeira Agora, agora Agora Estão matando um bocadinho Pois é É a moda que eu tenho Para mim Não venha lá A soltar Todas as panoradas Eu gosto desta Tem um helicóptero em cima a rodar Vamos lá para a aula Agora é que vai ser A chover Oh que lindo Escorrega melhor e todo Vamos embora A chover escorrega melhor A velha Não precisa de um garante Não tem nada Vamos embora Olha a pedra Olha a pedra Como é que vais fazer este gajo Toma Ei Que tal lindo de saltar Não era para este lado Burro E o Paz não para Não gasto nada E ela nada Esse assalto do cabrão Vem essa bola Não é Esse assalto da cabrinha Vamos lá Isto não está fácil Os pessoal Eu mereço pelo menos uns 3 likes Para o Onyx Ah meu like isto tudo Uns 50 likes eu queria Para o pessoal ver Não me dá like Pessoal ver Não me dá like Olha a pedra Olha a frente Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Bem com os corvos na pedra Ai Zé E vou avisar-me uma meia hora antes Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Agora é só passar Agora é só passar Olha lá Isso mesmo Vai para aí Podes ir para aí mesmo Carrega-noé Carrega-noé a frente Carrega-noé a frente Carrega-noé a frente Carrega-noé a frente Mas ao menos Mas ao menos vou morrer Logo Abrir para a pedra Esta merda vai morrer Ah, que merda Que merda me cara É só Vamos para a pedir que a costa me arroca De que 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 me arroca Olha Morde-o se fodeu né Pode me avistar Se fodeu Eu vou pôr no vídeo só Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Vou te dizer Vou ter o trabalho Vou escolher As partes todas Se fodeu Se fodeu Depois está entre elas Sabe para ver As vezes que me fodeu Ah, mas já descobri a moda A ver É que já me arroca A ver Já me arroca Já me arroca Ai me agindo A 30 Sí Ah, está ainda Digo Estás calhar Estás calhar Estás calhar Estás calhar Estás calhar Olha que esta sala está na matinha É lindo Agora fora de brincadeiras Que as caminhada Já me tuem jogarem Mas sim, é o descuidado Acho que até seja o nácula Quero nácula? Quero subir? Está fácil Acha que a gasolina é Que ganhe uma por que a gasolina mata? Essa merda não quer subir Mas vai, dá que nem mais lá Isso é fácil pessoal, não se preocupe, não é estresse, é fácil. O Bento Valada já fez isto? Já, tá. O Bento Valada, os material é o primeiro, eu passo para a primeira. É raro eu falhar, raro. Eu é que falhar o deus. Como é que tu faz essa merda? Explica aí aos ouvintes. É rapidíssimo então. Chegas lá, começa e pronto. Não sei exatamente como é que o Bento Valada explica. Agora eu vou explicar. Agora é sério pessoal, agora é sério. Vocês montam-se uma moto e metas aqui em um tabulinho do Bento Valada? Não é? Mas a fé em Deus. A fé em Deus. A frente é que é a bola lá. Essa já não vai correr bem. Acho que já não vai correr bem. E depois... Pa, 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 pa! Ooooooo! Se fodeu. É difícil. Eu vou ter que mudar o nome deste raio. Agora a moto fica lá em cima. Na minha porta, esta. Você deve andar ali com a luz. Andar à distância. É que agora a moto está lá em cima e eu estou cá em baixo. Esta merda. Deixa eu passar da cabeça. A tarde ainda pode ficar. E agora como é que os cara monta ali em cima? Fica ali em cima agora! Salta, 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 salta! Salta, salta, salta! Salta, 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 salta! Onde é que a moto fica indo para a cara agora? Pá, a moto... Fez o fato de os jogadinhos, anda lá Zé! É esse? Mas me fez imensamente um bocadinho para montar ali já vi caralho! Agora não sabes nem o que é filho, né? Não dá pico, ou o que é caralho? Andem lá no braço para trás, pá! Melhor maio do diabo! Eu mereço isso. Isso, isso, isso! Ah! Huuu! Estou trabalhando para apanhar a moto! Quer dizer como é que não ficou doido! Ainda bem que ficou doido! Entendi aí, ia pegar lá pra baixo! Esperados pessoal! Acá vamos agora outra vez! Agora falando sério! Vocês metem-se aqui na bolinha! Cala-te! Metem-se aqui na bolinha! Mota só moto! Descem na moto né? não é assim mais para frente não é assim carregando depois é fé em deus e não tem concentração é isso teclado é difícil um gajo carrega e isto não é mecânico é difícil porque um gajo carrega para aquele lado e ele vai para o outro dou a compra de teclados mecânicos não dá para esta nada depois do modo não trava não sei se o problema é das teclas os gigas de vídeo que eu já tenho deste material hoje não os gigas que eu já tenho imagino imagina mas também está em fulgada de 60 frames cada minuto cada minuto é rababuja e já deu também uns 50 gilas vamos lá e aqui é importante aqui é importante sigam a regra do manuel agora aqui bom aqui aqui também é importante aqui sim bom por aqui sim não se parem muito se não refira a botão que faz para aquele lado é esse bom para aqui exatamente o importante é aqui agora fazer este aqui certinho ver aqui e salta 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 não salta-se muita já passamos a pedra não pormenou não pormenou interessante lá está a filha da puta ali o que é que vai passar aqui estou comigo para trás carrega agora vamos saltar ali eu não sei se é aqui que a gente salta mas eu salto agora agora um bocadinho de sorte vamos por ali ai agora vamos por ali vai a árvore da filha da puta hahaha não era quase quase 55 ah nada para isto já desta vez fica bem baixo já não morri de ter nada hahaha é aquele salto olíxime deve ser o mesmo salto que estavas a dizer tu é ali um salto perto do fim é é aquele salto lá um bocadinho dos cosminhos por favor mas a gente consegue vamos lá mais uma vez para ali isto é uma coisa não desistam é não podem desistir é sempre agar oh é só o meu a primeira exatamente eu estou ouvindo a falar de tudo a primeira o manuel gosta desse tipo aqui mais um bocadinho o manuel sabe que eu os gosto de andar aqui a esta bilhota engraçado e depois eu vou dar o vídeo toda para uma hora hoje só o vídeo só o tempo que eu estou aqui contigo acabou cortando ai os pratos né mas vou juntar esta merda toda vai por tudo assim sem corte sem nada vai ficar que consegue mais junta esta merda toda e primeiro faço o resto de madrinho chifo o manuel está tendo do peito pa o peito está trabalhando anda cá só não desanimei eu estou aqui não desanimei ainda eu vou conseguir fazer isto ai pode ter sorte da que eu vou conseguir até a minha noite eu já consigo eu estou aqui não tenho que ser puxado hoje não tenho que puxar dois não tenho que puxar dois ah nunca vai caralho tu sacada agora vamos concentrar concentrar-se para que não é vai lá Aqui sim, exatamente. Aqui sim. Mais uma por aqui. Isso. Vou dar uma extravadelas aqui. Sim, agora vai por aqui. Esta é a parte fundamental. Aqui quanto menos saltar melhor, porque já acontece isto. E lá vai morta, filho da puta que pariu. Filha de uma vaca, tinha que ir logo aqui. Dá para cá de merda. Fui lá para baixo. Está aqui para ali. Está a correr tão bem cara. Ah, pessoal. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Abre paraquedas. Sim, fudeu. Eu vou colocar no título. Vê quem é que consegue descobrir quantas vezes é como o nosso fudeu. Que é para o pessoal ouvir o vídeo. Estou ouvindo, depois já. Vai já almoçado? Já vai almoçar. Estou ainda na vida do Trial não. O Beto vai almoçar, porque o Beto já fez o Trial. Mas eu só vou almoçar quando tiver o Trial. Ah, eu escuro. Eu escuro. Eu escuro uma salada para o Trial. Mas pronto, não foi mal. Também preciso fazer um cadetão. Se não acessar. Epa, onde é que estava morando apertar? FIRE! 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 F speichas. Fique. Fiquez! Fiquez! Weis! Boas aí pessoal, vou botar no trigo, cheio lá debaixo, é que correm as pedras aí mas é que aqui é que me lixa sempre, aqui lixa-me sempre, uma pessoa quer entrar ali não consegue 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 não vale a pena que ele comece a utilizar a utilizar vamos outra vez E aí É isso aí, não vai, só não vai perdão, não vai, então vai ficar num O trabalho que isto dá para o pessoal não like nada. É que eu ganhei uma coisa que eu não ganho nada mas... Pelo menos, percebi o que não sabe. Só para ser meio de um pé lá. Vamos a falar de uma vez, né? Isto não está fácil. E aí? ae pront 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 pront..eepa tanto salto tanto salto para 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 as mota aquela humana nossa canensch qual maker da coisa Essas motos que eu começo a andar ali, chapelo. Nem vale a pena travar, porque... Não bate, não bate. Vamo embora. Ah, vamo mais pra vossa outra vez. Puta que pariu, meu. Fone, cacique, eu tô forte de ser essa merda. Morte, velho. Ah, santa pra cita, caralho. Coda-se, vocês jovens é pra cita pra fazer essa merda. Eu ali já venho. Cua nas tosses, pah. Coda-se. Cora lá pra moto, caralho. Coda-se. Aquela moto não, não para. Para que se acargue debaixo de dentro. Filha da puta, pá. O gajo trava, trava, mas os tomados, não entrava nada? Não entrava. Não entrava. Não entrava. Não entrava, não entrava nada. Não entrava, o gajo, não entrava nada. E merda, né cara? Vou dar-lhe. Vou dar-lhe, dá. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Não faço. Não faço. Não faço a resumada. Ele solta, ele solta ali. Ele solta, ele solta ali, não faz a resumada. Ele solta ali, nessas razão. Ele solta ali. Ele solta ali. Ele solta ali. Ele solta ali. E aí, ele solta ali. Ele solta ali. A mal é da cerda A lípa porra, para ver se o que parece impossível, não há trabalho, filho da puta Vai prédios lá, caralho, agora vai montar lá, porque é o que tem que ficar, caralho, foda-se Não tem que ficar para o coração, não há Lá me alas, cara Não, não há melas, não há cara Aiiiii É fácil, mano. Ah, boi, merda. Anda lá, por tanto tempo, porque é a merda de morta, bro. Não dá fácil. Não dá fácil. Não, por amor da santa, por amor da santa, pás, pás, queres ter paciência, pás, 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 pás. Vidas grandes, porra. Paciência, não é paciência mesmo. Anda lá, anda lá, meu Deus. Pás, 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 pás. É, é mais da moda, né? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai para onde eu não via. Esquece-se. Merda, pá. Porra. Isso é a propósito, cara. Isso. que isso? que isso? vai aumentar, vai aumentar, e travar ali? o que é que trava? e lá a puta não trava caralho? vai vai olha ah vamos nós morrer um cara de deles outra vez forte ah já está da morte ali papapap eça apagado não está a morte ali que você está na terra e o que você pode fazer? não tem que ir para a puta não tem que ir para a puta e a gente vai para a minha casa não tem que ir para a minha casa que você não tem que ir para a minha casa e não tem que ir para a minha casa E aí Vamos lá ver Vamos ver esta excelente Oh não Eu acho que é um lado ali Eu acho que é um lado ali Eu acho que é um lado ali Eu acho que é um salário ali Não vou... Ah, não vou dar um... Ah, não vou dar um... Ah, não vou dar um... Vamos lá, ver se a gente testa e consegue. Ah, ali para cima, pá. Ah, mas tranquilo. Vamos lá. Ah, para cá atrás, pá. Ah, dá-se. Eu até que pariu lá. Só anex. Vamos precisar uma coisa. Porra. Ah, bem, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver se... ... este beijo. Não sei quando eu sou a água salada, se é trabalho. Ah, já posto. Vamos lá lá, pá. Ah, não dá-te que arrasa, pá. Não dá para baixo. Vamos lá. 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 Ah, dá para trás lá, dá para trás lá Ah, dá para trás Ah, dá para trás Andalá pá, não, não tem para dizer com o que é outro Agora pôs O que é que foi 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 foi que foi que foi que foi que foi que foi feito. Mas a morte é mais odiável, pá. Parada! Aventar! Aventar! Não para, filho da puta! Nossa! A merda também é uma parada! Olha onde vamos! Só que teclografia dá por destas teclas aqui não! Porque eu não me digo nada! Isto aqui é um pincel! Para vocês virarem que a burra ali já vem! Pronto! Agora vamos para aqui! Para! 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 Caralho! Um gás bate ali o chapéu! Nossa que merda! ... Para! Ficou pronto! . . . . . . É fácil! . . . Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase. Vamos lá. Quase. Vamos lá. 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 Cãe da puta da árvore. Ah, dá, 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 dá. Vamos fazer o bairro. Para que, lásska. Aque, lássacha, lássachada, é só. Acabelás... Jajaja... É só. Puxem para aqui, puxem para aqui, puxem para aqui, filha da puta! Cara, não deixem porra! Ai, qualquer ano, pá! Pum! Aqui no desafio contra os lajos! Vamos tentar a primeira vez esse carvão! Vamos lá! A gente vai sentir difícil aqui. Aqui para o produtor salto, ali já posto. A primeira vez, pá, era só pior, pior. Epa! Para a moto! Para! Oh, para! É difícil isto! Vamos lá! Agora é certo! Mas será que a moto está sem paus saldos? O que você está sem paus saldos isto? Para aí, Zeca! Oh, a motinha de Deus! Vai, 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 vai! Está, está... Meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se for andar! Deixa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Passar por cima da arma! Vamos, vamos, vamos! Quarenta e nove! Vamos, vamos! Pusco! 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 Oh, nice! Oh, babuja! Vamos lá! A segunda vez, né? Ah, né, caça. Ah, babose. Fazer dança, 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 dança. É, dança. A primária, pra lá, a primária. Ah, hoje um dia, um abraço e até a próxima.